A instalação desses redutores de velocidade aqui na BR-282, local que fica a cerca de 100 metros da casa, teria causado todo o problema. Segundo Dona Lourdes, cada vez que um caminhão pesado passa por aqui, a casa lá em cima treme. Não foi só a casa que tremeu. Volta essa imagem pra gente aí, ó. Ele tava fazendo uma passagem pra colocar uma matéria, onde a reclamação dos moradores era de que, por causa do redutor de velocidade, acabava tremendo a casa e a casa estava rachando. Só que o que rachou foi o caminhão. Passou o Mercedão, larga o Mercedão, hein bicho velho? Vem o cargo. É louco. E foi dois pedaços, minha gente. Partiu o chassi do Medonho.